Antes do timeskip, alguns supernovas tiveram o gostinho da força de um almirante da marinha em Sabaoth, já que o Kizaru foi mandado até lá, depois que o Luffy socou a cara de um Tenryubito. Quando ele chega, o verdadeiro terror começa para alguns supernovas, o Luffy e os Mugiwaras. E se você ficou curioso para saber como isso aconteceu, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei para contar como foi o terror do Kizaru em Sabaoth, onde ele solou diversos Mugiwaras. Mas aqui no canal a gente já tem outros vídeos contando momentos importantes de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Depois que o Luffy socou a cara de um Tenryubito, um almirante realmente foi mandado para Sabaoth. Esse é o Kizaru, que já chegou na ilha de maneira estilosa. Enquanto os navios atiravam contra a ilha, ele simplesmente pegou carona em uma das balas de canhão. Antes dela bater e explodir, ele chega à ilha na velocidade da Lur diante dos piratas Handels, mostrando toda a sua imponência. Os piratas começam a correr desesperados com medo do almirante. Mas aí aparece um alma corajosa pensando em tornar seu nome conhecido no mundo todo. Ele acha que se matar o Kizaru, vai ficar famoso. Então atira na cabeça do almirante, mas para o seu espanto, o tiro não tem efeito nenhum, e o Kizaru nem precisou reagir a isso. Ao perceber que ele tem uma habilidade, os piratas até tentam correr, mas o almirante Kizaru é mais rápido e pede informações sobre o seu subordinado. Quando os piratas correm por sua vida sem responder sua pergunta, ele simplesmente lança um chute com laser de luz que destrói a árvore gigante do Bosque 27. Enquanto parte dos supernovas tenta fugir da ilha, o Kizaru vai até o Basil Hawkins, que acabou não fugindo, por saber que não seria o dia da sua morte. Enquanto seus subordinados gritam para que eles fujam, ele simplesmente joga suas cartas e vê a probabilidade das diversas ações que ele poderia tomar. Se lutar, tem 100% de chance de perder. Se fugir, 12% de chance de conseguir. Enquanto isso, o Kizaru só quer saber informações sobre o seu subordinado Sintomaru, ou onde ele está, mas o pirata continua prevendo e vê que tem 0% de probabilidade de morrer se permanecer na ilha. Quando Hawkins responde não saber sobre esse cara, o Kizaru fica entediado e diz que não poderia só deixar um cara com recompensa livre por aí. Então declara que velocidade é força, e pergunta se ele já foi chutado na velocidade da luz. Após isso, Hawkins não tem qualquer reação ao ver um chute de luz do Kizaru, indo de encontro à sua cabeça com tudo. Com o impacto do ataque, ele é mandado pelos ares até destruir um prédio ao lado, mas após isso vemos que o dano desse ataque foi refletido em outra pessoa. O Kizaru continua com seu tiro de luz, que explode o local onde o Hawkins está, mas aí outro cara toma o dano desse ataque mais uma vez. Após isso, Hawkins sai da fumaça como se nada tivesse acontecido, e diz que a força do almirante superou suas expectativas. Só que o Kizaru não entende como ele ainda está vivo. Após isso, dois bonecos de palha caem do seu corpo destruídos, e aí ficamos sabendo que ele tem 10 deles ao todo, ou seja, ele tem 10 vidas extras. O Uruji acaba caindo ao seu lado depois de ter sido mandado ou arremessado por um dos pacifistas. Então ele se espanta ao perceber que agora está diante de um perigo muito maior. Ele se pergunta se é o fim, já que de um lado tem um pacifista e do outro um almirante. Mas o Hawkins declara que não vê a sombra da morte sobre ele. Um pouco distante deles, vemos um dos supernovas lutando contra um pacifista. Dessa vez é o ex-Drake que acabou sendo reconhecido pelo Kizaru como um contra-almirante. Ele se lamenta porque não queria encontrar o Kizaru ali. Mas do nada, o Uruji fica 4 vezes maior do que era há momentos atrás, e diz que chegou a hora do seu contra-ataque. Enquanto isso, o Scrant Me Apo assiste tudo isso de longe, achando esse momento bem interessante e único. O Uruji prepara o seu ataque declarando que está diferente de antes. Ele soca o pacifista com tudo em um ataque absurdo. Depois acerta o seu rosto e tira sangue dele. O Uruji acerta outro no seu estômago tão forte que manda ele voando até atingir um dos prédios em volta. O Hawkins nota que o Uruji ficou muito forte do nada, mas ele acaba sendo surpreendido por um raio laser que acaba atravessando seu ombro. Um ataque que deixa o supernova rolando de dor no chão. Enquanto o X-Drake se espanta do quão evoluídos os pacifistas estão, com o corpo do Kuma e laser do Kizaru. Os piratas aliados veem que mesmo esses supernovas não podem vencer contra um almirante e um Shichibukai juntos. Então Kizaru desafia o ex-contra-almirante X-Drake para tentar lutar contra os pacifistas. Ele diz isso para o Drake sentir o terror do quão fortes são esses robôs, por já saber como eles funcionam. Mas ele diz que também está ali, e os pacifistas não são seu único inimigo. Quando o ciborgue vai para cima do X-Drake com tudo, ele simplesmente agarra o braço do robô com a sua mão, que agora se transformou em uma garra gigantesca. Ao ver de longe, o abu se impressiona com esse tipo de zona ancestral. Então o X-Drake, em formato de dinossauro, agarra e torce a cabeça do pacifista. Mas antes de ser derrotado, ele lança um raio laser que atinge o corpo gigante do X-Drake. Ele toma todo o dano desse ataque, enquanto solta o robô. Então vemos uma explosão gigante, enquanto Hawking só assiste a tudo isso. Ele salta para longe do robô enquanto se destransforma. Ele percebe que esses pacifistas na verdade são ciborgues. São pessoas modificadas tecnologicamente. Por isso, eles ainda sangram. Quando o Uruji se afasta um pouco por ter visto algo estranho, o Kizaru aparece atrás dele, dizendo que também está na batalha. Após isso, o Almirante acerta um chute tão absurdo nele que manda o pirata voando através de vários prédios em sequência. Após isso, Hawking se transforma em um monstro de palha e tenta atacar o Almirante. Mas ele simplesmente olha para trás despreocupado. E declara que todos os piratas com 100 milhões de beris são verdadeiros monstros. Enquanto se esquiva do ataque do Supernova na velocidade da luz. E se você estiver gostando desse vídeo, já me recompensa com aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Senão vou mandar o Kizaru te dar um chutão na velocidade da luz. E se você também quiser saber como foi a separação dos Mugiwaras, o timeskip e o reencontro deles, a gente já tem esses vídeos aqui no canal. Eu vou deixar a playlist no card aqui em cima para vocês. Por um instante ele desaparece. E quando aparece de novo, já é com seus dois dedos apontados para os olhos do Hawking. Ele então carrega seu ataque de luz, que por alguns segundos segue o Supernova. Após isso, lança vários ataques de luz por não ter certeza sobre qual habilidade o pirata tem. Seus subordinados gritam por saber que ele não tem tantas vidas ao ponto de suportar todos esses ataques. Então ele vai acabar morrendo. Quando o Kizaru ia lançar seu último ataque para matar, o Apu aparece e começa a tocar sua música de batalha com os instrumentos do seu corpo. Isso faz o Kizaru parar por um instante para entender o que realmente está acontecendo. Ele continua tocando enquanto transforma seu corpo em diversos instrumentos musicais. Então a batalha é interrompida, enquanto todos assistem a sua performance. Como todos estão ouvindo a sua música de batalha, todos podem ser atingidos pelos seus ataques. Mas ele foca todos eles no Almirante, o que faz um braço dele ser arrancado. Quando o Apu lança um dom, o corpo do Kizaru se divide no meio com uma explosão. Enquanto o corpo do Kizaru cai com diversos membros arrancados, os supernovas só assistem a tudo isso sem saberem o que foi que aconteceu, e se perguntando se foi o suficiente para derrotar um Almirante. Mas o Apu até tira uma onda dizendo que se isso foi o suficiente para derrotar um Almirante, ele não deveria ser chamado de a força militar mais forte da marinha. Então começa a correr tentando escapar de fininho. Enquanto a parte inferior do corpo do Kizaru se levanta e começa a se reconstruir, com as partes arrancadas todas transformadas em luz. Com uma cara de espanto meio irônico, o Kizaru diz que não esperava por isso. Então cria um caminho de luz até o Apu, que foge nos prédios ao longe. Quando a luz se aproxima, ele perde um pouco da sua visão, por estar muito brilhante. No instante seguinte, o Kizaru já aparece em cima dele preparando seu ataque. Depois disso, só vemos o Apu ser lançado ao chão, com um chute do Kizaru, que acaba destruindo outro prédio. Após isso, ele desaparece do céu e já aparece preparando um chutão de luz na cara do X-Drake, que acerta em cheio e manda ele voando e destruindo diversos prédios pelo caminho. Para finalizar, ele vira para o Hawkins e prepara um tiro de luz, então atravessa seu corpo com uma flecha de luz, que dessa vez deu dano. O Hawkins cai no chão enquanto cospe sangue, mas quando o Kizaru estava prestes a finalizar ele, uma ligação interrompe o Almirante. Esse era o Sentomaru, ligando para saber onde o Kizaru estava. Enquanto eles discutem sobre o Kizaru ter usado o Dendemusha errado para ligar, o Sentomaru fala que ele tem que trabalhar logo e escolher qual dos principais supernovas vai atrás. Enquanto isso, vemos todos os quatro supernovas derrotados pelo Kizaru, sem conseguirem se mexer depois de terem sido derrotados e humilhados pelo Almirante. Ele então decide ir atrás dos chapéus de palha. Quando os Mugiwaras estavam encurralados pelo Sentomaru e outro pacifista, o Kizaru em pessoa aparece diante dele já atacando um Zoro, que ainda não tinha se recuperado da batalha contra o verdadeiro Kuma. Enquanto parte dos Mugiwaras se desespera pela presença de um Almirante, o Kizaru declara que chegou o fim do Caçador de Piratas Zoro, que tem uma recompensa de 120 milhões de beriço. O problema é que o Zoro ficou inconsciente depois do primeiro ataque, então Kizaru prepara um chutão de luz para acabar com sua vida. Enquanto Luffy se desespera porque o Zoro vai morrer se levar a um ataque dessa distância, o Soap e Brook tentam de todas as formas afastar o Almirante, mas nada tem resultado porque ele é uma Logia. A Robin até tenta afastar o Zoro ou arrastar o Zoro com seu poder, mas o Kizaru é mais rápido e para ele com seu peso. Aqui o Zoro realmente morreria com a sua cabeça esmagada por um chute de luz do Kizaru, mas no último instante o Rei das Trevas Relief aparece e impede o Almirante. Ele encara o Kizaru e diz para ele não acabar com o futuro dos jovens, porque sua era acabou de começar. Quando os Mugiwaras tentam usar essa chance para fugir, o Kizaru tenta perseguir eles usando um caminho de luz, mas quando ele estava prestes a desaparecer e ir até eles, o Relief simplesmente corta esse caminho e impede que o Kizaru persiga os Mugiwaras. Como resposta, o Kizaru cria uma espada de luz, então temos um clash de ataques dos dois. Enquanto eles se encaram, vemos que o ataque anterior do Relief fez um pequeno corte no rosto do Kizaru. Mais tarde, o verdadeiro Kuma aparece e começa a fazer cada Mugiwara desaparecer um por um, enquanto o Kizaru não pode fazer nada porque o Relief está conseguindo conter ele. Após isso, o Relief consegue fugir do Kizaru, que fica pistola em não ter capturado nenhum dos piratas em Sabaúdi. Todos eles conseguiram escapar. Então ele acaba capturando 500 outros piratas só para extravasar sua raiva após isso. Agora chegou a ser o ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo o que você achou do terror que foi o Kizaru em Sabaúdi. Mas felizmente, ele não capturou nenhum pirata. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. E se vocês quiserem saber como os Mugiwaras se separaram, como foi o timeskip dos Mugiwaras e como eles se reencontraram, a gente já tem esses vídeos aqui no canal, que vão estar aparecendo aqui na tela final. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, os vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!